A principal novidade foi o lançamento do aplicativo Na Palma das Mãos. Através dele, pais, alunos e professores vão interagir e ter acesso às informações sobre notas, faltas, horário de aulas, merenda, material didático. É a antiga agenda de papel, agora em versão online. Esse aplicativo dá ao aluno e aos pais acesso direto ao acompanhamento, mas mais do que isso, ele inclui vídeos e aulas de reforço. E foi feito pela equipe local, portanto eu estou muito orgulhosa e grata a todos os servidores que construíram esse aplicativo. A Secretaria Estadual de Educação também fez a entrega simbólica de 7.500 computadores e 1.700.000 cadernos do Aprender Mais, que vão atender alunos a partir da quinta série com conteúdos de matemática e português. Eles são um caderno de atividade que, primeiro, o aluno escreve nele. Então, aquela coisa do tempo de professor escrever na sala de aula e o aluno copiar, acaba. Isso acabou. O livro do professor é igual ao do aluno e o aluno faz todos os exercícios no próprio caderno. Ele é descartado. No evento, o governador Marconi Perillo também anunciou o repasse de quase 48 milhões de reais para a reforma de mais de 500 escolas em todo o estado e outros 24 milhões para a educação infantil. A meta é melhorar os índices da educação em Goiás e combater a evasão escolar. Além de tornar as aulas mais atrativas, mais criativas, também vai manter os alunos em sala de aula. Isso tudo faz parte da nossa estratégia de transformar os jovens goianos em jovens vitoriosos a partir e através da educação.